As mais tocadas rumo a Muguei em 2023 Aô, DJ Luiz Costa! Foi do trabalho pra casa Que eu vacilei com a madame Era só uma gelada E começou o enxame Foi quando tocou tecla de um fuleiro Aí eu caí no meio do desmonteiro Nem deu pra ouvir ela ligar pra mim Foi a cachaça que me desviou do caminho de casa É que quando eu bebo eu viro outro cara E esse outro cara é rapariga e canalha Foi a cachaça que me desviou do caminho de casa É que quando eu bebo eu viro outro cara E esse outro cara é rapariga e canalha As mais tocadas rumo a Muguei em 2023 Aô, DJ Luiz Costa! Foi do trabalho pra casa Que eu vacilei com a madame Era só uma gelada E começou o enxame Foi quando tocou tecla de um fuleiro Aí eu caí no meio do desmonteiro E deu pra ouvir ela ligar pra mim Foi a cachaça que me desviou do caminho de casa É que quando eu bebo eu viro outro cara E esse outro cara é rapariga e canalha Foi a cachaça que me desviou do caminho de casa É que quando eu bebo eu viro outro cara E esse outro cara é rapariga e canalha E esse outro cara é rapariga e canalha